Com a direita no poder Sem ver que a solução está na força que nos une Está na nossa união Com a direita no poder Ficas a saber Que os capitalistas, os pites e os fascistas Eram todos pobrezinhos, honestos e coitadinhos E vamos ter de lhes pagar o favor de nos clorar E vamos ter de lhes pagar o favor de nos clorar E assim vamos andando Sem ver que a solução está na força que nos une Está na nossa união Está na força que nos une Está na nossa união Com a direita no poder Fica-se logo a ver Que a reforma agrária é coisa desnecessária E quem disser o contrário Desagrada ao grande agrário Que paga a certos senhores para serem seus defensores Que paga a certos senhores para serem seus defensores E assim vamos andando Sem de ser defendidas Das mentiras repetidas De que se serve o capital para reinar em Portugal De que se serve o capital para reinar em Portugal E assim vamos andando Sem ver que a solução Está na força que nos une Está na nossa união Está na força que nos une Está na nossa união Com a direita no poder Ficamos a saber Que a sua liberdade É para explorar à vontade E se não achas bem Se isso não te convém Vem com a malta toca andar Isto tem de avançar Vem com a malta e toca andar Isto tem de avançar E só assim vamos andando Ao ver que a solução Está na força que nos une Está na nossa união Está na força que nos une Está na nossa união